Fala sério, um filme de Caverna do Dragão não vale a sua assinatura? Pessoal, acho que todo mundo já viu aquele excelente comercial com o tema da Caverna do Dragão, não é? Com certeza quem era fã do desenho ficou emocionado e também empolgado para ver mais desse universo em live action. Eu também fiquei. Então hoje eu venho trazer uma novidade que não é só uma notícia, é o início de um verdadeiro movimento que não foi uma criação minha não, mas sim dos fãs de Caverna do Dragão, onde aliás eu me incluo. Eu tô falando dessa petição aqui que tá bem ainda no início, tem só mil e poucas assinaturas, e que pede para a Renault produzir ou patrocinar um filme baseado nesse desenho que é tão popular no Brasil. E é uma pena que ele tenha feito muito mais sucesso aqui do que em outros países, porque isso torna o sonho do filme com atores uma coisa muito mais difícil. Mas na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre um projeto que não é exatamente isso, mas que pode sim ser muito interessante para os fãs, fica ligado. Voltando à petição, pessoal, eu não vi isso ser divulgado ainda em lugar nenhum. E eu também sei que meu canal é muito pequeno para fazer essa iniciativa se espalhar, ganhar mídia, aumentar a chance de que alguma coisa aconteça. Mas se a gente não se mexe para dar o primeiro passo, como é que a gente vai saber se o projeto um dia vai dar certo? Não é verdade? Eu tenho certeza de que mesmo esse sendo um canal de alcance pequeno, muitos de vocês vão curtir essa iniciativa e ajudar a espalhar essa ideia. Eu vou deixar o link da petição no topo dos comentários aqui embaixo para vocês assinarem, mas se vocês puderem compartilhar esse vídeo, além de ajudarem a divulgar o canal, eu tenho certeza de que isso também pode ajudar a motivar muita gente a colocar o nome nesse abaixo-assinado aí. Eu tô ligado também que alguns vão dizer que tem motivos muito mais importantes para se fazer uma petição, outros vão falar que esse tipo de iniciativa não vai servir para nada, não vai dar nenhum resultado. Então vamos por partes. Para o primeiro grupo, eu quero dizer que assinar essa petição aqui não vai impedir ninguém de colocar também o nome em outro abaixo-assinado com motivos relevantes para a sociedade. Os seus dedos não vão cair por causa disso não, meus amigos. E a iniciativa ainda pode servir para algumas pessoas irem se acostumando com esse tipo de instrumento de pressão que pode ser usado para vários motivos muito nobres. Essa petição aqui não invalida as outras de maneira nenhuma. E para o grupo que acha que petição também não adianta nada, saiba que várias leis já foram criadas por causa desse tipo de movimento. Então é tudo uma questão de mostrar em números o potencial de sucesso que uma ideia pode ter. E lucro hoje em dia, galera, é o que move tudo, não é verdade? Mas se mesmo assim o patrocínio para o filme acabar não rolando, ainda existe a opção da galera fazer um financiamento coletivo, um crowdfunding para arrecadar dinheiro para um longa-metragem. Essa é uma ideia bem legal, mas eu vou deixar para debater em outra oportunidade, porque hoje eu ainda vou falar do filme ligado ao universo da Caverna do Dragão, que pode sair em 2021. Só que antes eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, porque eu acho que essa é uma das últimas alternativas que sobraram para realizar esse sonho de infância de tanta gente. Aqui nesse canal eu vou ficar de olho nas assinaturas, e sempre que atingir um número expressivo, eu vou te manter informado. Então se você não quiser perder nenhum detalhe, eu sugiro que você assine o canal. Mas se você não quiser, pode só passar o link da petição para os seus amigos, tá tranquilo também. Combinado? Ok. Galera, quando ninguém ainda sabia que as primeiras fotos vazadas eram de um comercial, muita gente achou que ia acontecer um filme da Caverna do Dragão por causa desse registro no site IMDB, que é o banco de dados de cinema e TV mais famoso da internet. Muitos de vocês já devem saber que o nome original do desenho é Dungeons & Dragons, porque é baseado no jogo de mesmo nome que é o maior clássico dos RPGs de mesa. Aliás, dá para dizer que ele é o pai de todos os jogos em estilo RPG, e esse é um dos motivos de Hollywood sempre preferir adaptar o jogo do que adaptar o desenho. Eles consideram que o jogo tem potencial para ser uma franquia muito maior. Para quem não sabe, Dungeons & Dragons tem um universo muito rico, e mesmo que vire filme com personagens diferentes do desenho, tem tudo para ser um épico do nível do Senhor dos Anéis. É só fazer bem feito. Aliás, logo logo eu devo falar da série de TV do Senhor dos Anéis aqui no canal, então fica ligado para não perder. Mas quanto ao filme de D&D, segundo o site Screen Hand, o projeto agora está nas mãos da Paramount Pictures, e parece que a ideia é fazer um filme de primeira linha mesmo. Bem diferente da versão pavorosa que foi feita 20 anos atrás. Um dia eu devo comentar esse filme se eu fizer um vídeo sobre os piores filmes já feitos. É nesse nível mesmo. Esse aqui entra fácil em qualquer lista de ruindades. Só pelo batom desse cara já dá para você ter uma ideia da falta de noção. Quanto ao novo filme, ele ainda está na fase de roteirização, e o site That Hashtag Show disse que o estúdio quer um ator de peso para o papel principal. E olha, a lista de possibilidades é bem pretenciosa. Vamos lá. Ela inclui Will Smith, Josh Brolin, Chris Pratt, Vin Diesel, Matthew McGonaghy, Jamie Foxx, Joe Edgerton, Dave Bautista, Jeremy Hanna e até Johnny Depp. É tanta gente na lista que fica fácil do site acertar um deles, né? Mas é claro que isso tudo por enquanto é só especulação. Então trate essa história como um baita rumor. Está longe de ter qualquer confirmação oficial. Embora a história se passe dentro do universo de Caverna do Dragão, como eu disse antes, é improvável que eles incluam os personagens adolescentes do desenho animado, mas pode ser que aproveitem alguns seres dessa mitologia, como o dragão Tiamat, por exemplo. E como todo jogo RPG de mesa tem um mestre, não custa sonhar com uma versão do mestre dos magos nesse novo filme. Mas eu quero saber a sua opinião. Qual personagem do Caverna do Dragão você gostaria de ver no filme de Dungeons & Dragons? Deixa seu comentário aqui embaixo porque eu vou gostar muito de ler. Deixa também seu like ou dislike, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.